É você escalar, vai, vai, sobe, vamos escalar a parede, bora, vai, vai, sobe, vamos escalar a parede, bora, aí, vai, vai, sapo aranha, chega mais perto aí, sapo inteligente, sapo aranha, vai sapo, vai sapo, sobe, vai filmando, vai filmando, viu Zulia, o sapo subindo na parede, para quem tem medo de sapo no chão, agora imagina o sapo subindo na parede, vai, ele vai tomar um tonga aí, vai morrer isso sim, o sapo escala, sai Zulia, sai Zulia, o sapo escalando, olá, o sapo escalando, deixa ele ali para a Diné ver, Diné vai ficar encantada, sai daí, olá, cadê tia Diné, fica aí filmando, cadê tia Diné, que eu estou vendo, viu o sapo escalando a parede, vó, o dovo, é lá, é lá, é lá, é uma nova era, eu nunca vi um sapo subindo, é uma nova era, é, ele vai cair mesmo, ô tia, ele está fazendo alguma coisa na barriga, ele vai cair, segura o sapo, ele vai cair, amor, vai machucar o bicho, ah, ele pulou, pulou, viu, morreu, não, ele vai subir de novo a Diné ver, quem é, quem é, quem é, tia Diné, sapo, não, qual é o escalador, tia, ele vai subir, sobe sim, ele já subiu, sabe o escalador, ele vai subir, vai, aí, mas é possível, aí, ap military não tem medo, ó, volta aí pra Diné, que ele subiu, mostra aí, pode parar, tia?